Vocês têm que se reunir Você é motorista a falar A direção do CEPA Vai ser emprego a policial Amanhã, porque os homens estão fora Os homens estão fora Não sei como é que vocês vão agora pra escola Vocês têm que lutar, gente Vocês agora, agora com vocês Têm que lutar, esse secretário é um projeto Vocês têm que lutar agora Lutem, fecha Fernando Lima Faça alguma coisa Quebra aquela precaria daquela Secretaria na pedra Vamos pra cima Vamos pra cima